Oi, danadinha! É você que vem passear por aqui, menina? Hein? Agora que eu tô filmando, você parou de ficar caminhando? Olha o zoião dela, gente. Nossa, ela corre, ela não anda. Devagar, filha. Slow motion. Olha lá, olha lá. Nossa, cara, tô muito rápida lá. Muito rápida. Ops, ops, ops. Lagartixa, tixa, tixa. Ó, tem o pernilongo lá perto de você. Come aí, come aí. Come, bichinho. Será que ela vai pegar? Ops. Onde você vai? Onde você vai? Vai no buraquinho do telhado? Ó, o bichinho pousou. Ops, ó, tá pulando. Será que ela vai pôr o linguão de fora? Lagartixa come com o linguão de fora, não come, Fábio? Eu acho que sim. Ó lá, ó lá, eu acho que eu vi uma língua pra fora. Tô vendo demais, gente. Vou contar pro pessoal que ela fez antes da gente filmar. Eu? Não, que a Lagartixa fez. Opa, ó lá, ela pôs a língua de fora assim, ó lá, ó lá, ó lá. Ixi, vai pro mato. Ela é tímida. Ela é tímida. Essa danada fez cocô em mim. Todo dia, às sete horas da noite, se eu tô na rede, ela me faz cocô. Eita, nóis. Ai, 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 ai. Você jura que você vai pro telhado, Fia? Vai não. Lagartixa, tixa, tixa. Opa, ai. Deixa eu bater uma foto.